aqui é o braço de hoje está faltando 10 dias para o chile agora começa aqui a mano vai comprar que eu fiz por chile barra outras coisas também que eu comprei que eu tava precisando lembra que eu vi essas companhias aqui chegou tem dias ele tava esperando ele não abriu esperou para gravar esse vídeo chegou a essa então tem várias compras aqui antes da gente abrir tudo para ver o que tem aqui eu vou lá no shopping ver se eu compro umas calças que eu tô sem calça para levar para o Chile vamos levar umas calças pelo menos umas quatro já deu tudo a minha mala tá pronta já é a mala dela tá pronto vocês que acompanham o canal dela já viram já postou inclusive o vídeo montando se arrumando né foi eu tava experimentando os looks já tá tudo pronto agora só aí no meu caso eu tava guardando tudo esperando para fazer esse vídeo específico de comprar tudo e eu vou tentar também colocar na mala se couber tudo na mala beleza se não for eu vou ter que comprar uma mala junto com a bonita eu comprei uma mala de 23 kg porque a minha de 10 kg é só pequenininha aqui né porque assim ó o nosso pacote de avião é incluso só a mala de 10 kg que a menorzinha não é inclusa aquela mala grande isso para levar a mala grande tu tem que pagar mais para levar então eu comprei a mala grande vou pagar mais para levar vai pagar mais e fora que ela teve que comprar a mala grande também entendeu mano mas a minha foi de 90 a minha mala grande de 23 kg tá hoje já no meu caso que eu não tenho tanta coisa assim para levar mano eu vou ver se vai dar tudo dentro da mala se der tudo da mala beleza se não der aí eu vou ter que comprar uma mala também para poder colocar tudo dentro e dar tudo certinho até porque falta comprar mais quatro calças eu vou ver se eu acho também um tênis de frio que eu acho impossível achar aqui né um sapato de frio é uma bota de pelas é verdade tem que usar bota então eu vou ver se eu acho tudo isso lá no shopping para poder voltar para cá e abrir tudo com vocês e testar dentro da mala para ver se vai dar né não e é isso gente e é isso e tá aqui mano as coisinhas tem bastante coisa para nós abrir olha isso tem isso aqui tem essas caixas aqui ó isso aqui também eu não mostrei para vocês tem isso para mostrar tem isso aqui isso aqui eu já mostrei aqui é outra coisa que chegou também que é o cartão vamos ver como é que veio o cartão certinho então tem tudo isso daí mãe também eu não contei para vocês ainda eu contei no história no instagram quebrou isso aqui ó do notebook a gente tava no carro a gente errou foi moleque não quebra a mola aí nisso ao notebook estava em cima do banco aí ele foi para frente bateu certinho lá no ferro do banco quebrou mano olha só aí que que eu fiz eu já comprei a peça aqui essa peça que você queria uma dessas duas caixas aí vamos ver se a peça veio certinho para poder trocar se der certo na troca hoje ainda para o bichinho ficar zerado para levar para o Chile porque é nele que eu vou editar lá no Chile mano é meu computador de trabalho vou levar ele para o Chile também para fazer as edições lá né bonito eu já tô ansioso para abrir também esse monte de caixa trem um boiola eu tô ansioso então é isso mano hoje estou aqui na casa da minha prima como vocês podem ver essa eita bagunça não estamos aqui na casa da minha prima para gravar esse vídeo para vocês então vamos agora partiu para o shopping para comprar o que falta aí no caminho do shopping mano tem um lugarzinho com uma pessoa acabou de mandar mensagem sobre o apartamento eu tô procurando para alugar né ela mandou mensagem para mim passar lá na frente para ver se eu gosto da localização e tudo tudo certinho aí eu vou no caminho já vou passar na frente vai lá com vocês de lá que já segue para o shopping entendeu e é isso e sobre o apartamento ainda eu vou contar para você lá no carro quando a gente vai lá no carro mais atualizações e é isso mano mais uma coisa que eu tava com o que eu tava falando que eu ia atualizar vocês que acontece eu já fui em outros apartamentos procurei fui lá no Gama só que aí vai lá além de ser longe só de condomínio é quase 100 reais de condomínio que o cara que eu ia falar por favor já já pensou Deus me Deus que me defenderei aqui lá na grande taxa de condomínio com a fez conta ou seja mano eu desanimei total o espaço era gigante 71 metros quadrados mano o teu é quantos metros quadrados 56 olha dela 56 o de lá que eu vi lá no Gama era assim era 71 gigante o espaço só que porém 400 conto de condomínio não dá não mano não vai dar não quase o valor do aluguel antes que vocês falem que era melhor um financiamento do que um aluguel mano se liga eu tô correndo atrás do financiamento fazendo de tudo para conseguir não sei se vou conseguir porque depende de muita coisa o financiamento precisa muito do meu score mano então eu preciso ter um score muito bom preciso ter um score preciso ter um relacionamento com o banco preciso ter uma conta no banco da caixa econômica também comprovante de renda tipo um emprego fixo mano é tanta coisa que se vocês vissem vou fazer um próximo vídeo só explicando sobre isso e também correndo atrás do financiamento eu tenho que ter o plano A e o plano B o plano A lógico que seria o financiamento o plano B se eu não conseguir o financiamento eu vou ter que morar alugado até eu conseguir o financiamento então é isso mano eu entrei contato com meus pais que eu sei com todo mundo e realmente aluguel dinheiro jogado fora realmente financiamento é o melhor caminho como vocês mesmos disseram mas vamos ter paciência vamos ver se eu vou conseguir o financiamento se eu não conseguir eu vou de aluguel mesmo enquanto eu consigo o financiamento e agora a gente tá indo lá para localização para ver a localização desse apartamento o valor do aluguel lá ficou R$ 700 então R$ 700 ainda tá um preço de boinha não tá tão caro nem tão barato mas tá um precinho de boa então vamos lá é tá razoável então vamos lá nessa localização para ver certinho de lá nós já emenda aqui só tá comprovando os trem da viagem do Chile e E aí E aí E aí E aí E aí e e chega só para vocês ver mano olha como que é a foto da frente é tipo esse muro preto com esse aqui no portão branco conseguimos achar mano é nessa belezinha aí ó como é que é o certinho igualzinho na foto mano igualzinho na foto que eu mostrei para vocês alguns momentos depois então antes de uma rodada aqui no quarteirão tem comércio tem padaria tem 24 horas tem tudo perto mano então a localização é boa eu vou tentar entrar em contato com ela para marcar uma visita porque eu não consegui ainda entrar em contato ela só me mandou localização e falou para mim e falou que tava bem ocupada hoje então é isso eu vou vendo certinho se eu achar um apartamento bem de boa e achar umas visitas achar pelo menos uns dois apartamento para olhar eu vou fazer um vídeo específico só olhando apartamento entendeu mas isso acho isso eu acho que provavelmente vai ser para para depois que a gente vim do Chile porque tá muito em cima falta 10 dias para o Chile então tá bem correria agora a gente vai para o shopping para comprar os trem ver se eu acho uma bota ou mais calça e é isso é só o que tá faltando para colocar na mala né e é isso vamos atrás dessas botas vamos partiu e é isso e vral e vral e vral chegaremos no shopping Sullivan agora vamos lá né vem a cartãozinho vem e o plano é o seguinte mano no mínimo no mínimo eu tenho que comprar umas quatro calças tenho que ver se eu acho uma bota para mim usar lá uma bota de frio porque eu já tenho uma aquela pretinha né você lembra que eu comprei vou ver se eu acho outra uma aqui dê para uma coisa mais assim porque vocês falaram no comentário aquela lá não vai nem tá tchum vai ficar frio do mesmo jeito meu pé né tem que ser mais específica para o frio mas a meta é achar pelo menos quatro calças e eu peguei essa bota aí e aí partiu para lá para mim mostrar tudo que eu comprei para vocês os outros trenzinho E aí o que acontece mano na nossa primeira compra tipo de roupas para ir para o Chile a gente comprou um negócio muito fino você nem ficar comentando aí tipo ah esse negócio não vai cobrir frio nenhum e realmente a gente assistiu o vídeo algumas pessoas que estão no Chile e a primeira coisa que eles falam é que lá faz muito muito frio então eu comprei bastante pele tem pele lá em casa vou abrir para vocês então o que eu tenho que achar agora é só umas calças para ficar por cima da pele que deu além da pele que eu vou tá por baixo uma pele de para subir calor então mano eu resolvi escolher uma calça dessa daqui e uma preta mano tipo bem básica mesmo para levar para lá e a gente falou também desse casaco aqui ficou bem bem cara de Chile né Olha só bem tipo no bem normal só que só tem um problema né vou tentar e também ele é ele é um pouco fino Então é isso não vou levar uma calça preta dessa uma preta uma dessa e essa partiu o Chile partiu quer ver é machuciguinha olha que a cara de um cerimôno desse olha cará é essa ai 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 meu Deus vocês lembram que da última vez que a gente MDX foi procurar essa BOTA de FRIO a gente foi na centauro e não achou, mano. Então a gente vai noutra loja de sapato agora pra ver se nós achamos. Se não achar, mano, aí eu vou usar aquela preta que eu comprei mesmo. Deve ser na Free Center, bem aqui, ó. Bem aqui na frente. É a Free Center. Se não tiver lá, eu vou ter que usar aqui o comprei mesmo naquela preta da Nike, que você lembra. E lá a gente aluga alguma coisa, né? Porque dá pra alugar lá também. Tem vários lugares lá que dá pra alugar. É, tem várias lojinhas pra alugar. É. Ah, bom. Essa aqui é a Free Center, mano. Vamos lá ver se nós achamos alguma bota pra frio ou alguma coisa assim. Saímos aqui da Centauro, mano, nunca consegui. Ô. Mano, ele é muito cansado, né? Eu fiquei errando se não tem muito aqui. Ele é muito cansado, né? Ele não é Free Center. A gente saiu da Free Center, não achou também. Aí vamos voltar na Centauro, ver se nós achamos outra lá, né? Voltar na Centauro? Nós nem fomos na Centauro ali. Não, mas eu falei pra ele que a gente já foi lá uma vez comprar. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá vendo? Agora tu que deu, tu que deu, que deu, que deu mancada agora, viu só? Que já tá vendo. Então é isso, mano. Partiu Centauro. Mano, o que acontece? Da última vez eu levei esse tênis aqui, que vocês lembram? Desse mesminho aqui. Aí se tivesse um branco, ia levar um branco também, pra ter tipo os dois modelos pra usar na cidade. Só que não tem, só tem o preto e o vinho. Então vou ter que comprar lá mesmo no Chile. Quando eu tiver no Chile, eu vou ver alguma bota lá. É máscara, mas vai ser o jeito procurar por lá. Então é isso, mano. Ficou por isso, a compra vai ser essa. Consegui comprar duas calças. Consegui comprar o que mais? Ah, aquele casaco de frio também. É, casaco e duas calças. E duas calças. Então esse vai ser o meu kit pra ir pro Chile. E é isso, vou colocar tudo na mala, ver se vai dar tudo dentro da mala. Pra não ser preciso comprar uma outra mala pra levar uma mala maior, né? Mas se não der tudo, vou ter que comprar também, igual ela fez. É, eu acho melhor comprar a mala. Mas é isso, vamos vendo lá, vou ver o que que vai dar dentro, se vai dar certinho, se der tudo de boa, então fechou. Se não, vamos ter que ir atrás de mala. E aí, Vani? Chegrimo! Chegrimo! Ele sempre fala isso. Chegrimo! Chegrimo! Agora vamos abrir a mão pra cumprir que tá todo mundo ansioso. E aí, ladinho aqui, me botão. Vamos lá pro quarto. E vamos lá, mano. Essa aqui é a mala. Isso aqui foi as coisas que eu comprei agora, que vocês viram, né? Isso aqui é o notebook. Tem esse casaco aqui. Deixar aqui dentro. Teve essa blusa. E aqui foi o que mais? Mais casaco? Não tô lembrando não. Eu não tô lembrando desse casaco. Esse aí foi na... Na Feira dos Goianos. Nossa, velho. Esse aí é topo. Olha esse casaco, velho. Olha de beludo. É beludo, é. Peludando, mano. Esse aí é pra ter que ir pros passeios. Top, velho. Olha aqui. Isso aqui, olha. É as roupas de pele que a gente comprou lá nesse mesmo dia, não foi? Aham. Mesmo dia comprar roupa de pele. Comprou essa roupa de pele aqui, essas duas. Essa aí vai combinar com essa daí que você tá. Uhum. Ó, tem essas duas roupas de pele. Vou deixar aqui separado. Tem que separar do dentro da água. Tá, não tem que separar. Vamos começar a abrir os trens. Tá aqui, ó. Aqui é os trens que eu pedi pela internet, mano. Não falei rápido pro Chile. Barra outras coisas que eu comprei também. Então vamos abrir agora isso aqui. E vamos começar a mostrar os trens pra você que chegou. Pra vocês, os trens que chegou, né? Ah, tô ansiosa. Foi Mercado Livre, Mercado Livre. Esse aqui também é do Mercado Livre. Tudo Mercado Livre, né, gente? Tudo Mercado Livre. Só um pouco do Mercado Livre. Mercado Livre. E esse aqui é o mais importante pra nossa viagem, né? Cartão, mano. Pra quem não sabe. A gente vai precisar muito desse cartão aqui lá. Pra quem não sabe. Como é que funciona, né, gente? A gente pediu um cartão internacional. E aí a gente coloca o dinheiro nesse banco e grava pra lá, entendeu? Entendeu? Por exemplo, o que que a gente faz? A gente abriu a conta, aí a gente coloca lá o dinheiro em real, só que cai aqui dentro no dólar. É. Cai no dólar, aí a partir do dólar tu converte pra qualquer moeda que tu quiser. Pro chileno, pro... Farinho. Moro com o eneno, pro chileno, pro veneno, pro veneno. O que tu quiser tu converte, mano. Olha aí, ó. Primeira clipada. Tirou? Ixi, tá grudado. Desgrudou. Desgrudou. Aí aqui, olha como é que ele é, mano. É um visa. Aqui atrás, tá os números que eu não posso mostrar. Mas esse cartão aqui é muito bom pra gente. Principalmente porque lá, o real é valorizado lá, né? Então tipo, mil reais é uma maleta de dinheiro que você não tem oução. É muito dinheiro, mil reais. Então tá aqui. Esse aqui é muito importante. Já tá aqui o primeiro item da nossa viagem. O primeiro cartão dele pra gastar lá no Chile. Uhul! Primeiro cartão. Nossa, bonitinha, né, você? Bem, meu filho, eu nem queria um cafezinho preto com um pãozinho todo de queijo. Eu nem gosto de café. Só abro esse aqui. Vamos ver o que tem que ter que ter. Uhum. Ah, é a toca e a luva. Eu comprei um kit, mano, de toca e luva. Pra lá, né, mano? Porque vai fazer frio. Veio duas luvas. Já vou colocar a luva. E a toca. A toca é normal. Só que aqui dentro ela é peludinha. Essa toca aí eu comprei peludinha justamente pro frio, mano. Olha, velho. Legal, mano. Só que aqui tá um calor na desgrama, né? Tô quase pra cozinhar aqui dentro. Aí chega lá na neve lá. E aí, truta, qual foi, filho? Não vai passar o cartão nômade aí, não? No meu mescal? Deixa eu abrir aqui esse segundo saco. Vamos ver. Eu acho que é roupa de pele, sabia? Vamos ver o que tem aqui dentro, o que é que tem. Ah, o cachecol, velho! Só que ele é usado assim, ó. Ou será que ele é assim? Ah, é pra usar assim no pescoço, ó. É aquele cachecol que tu enrola assim, ó. Tá legal. Então é isso. Gente... Será que tem uma bomba aí dentro? Será? Não é quase. Ah, deve ser a coisa de pele, sabia? É, agora esse aqui deve ser a roupa de pele, ó. Top, velho. O kit, mano. Calça e o negocinho. A blusa. A blusa e a calça. Olha só, mano. É bem grossão, velho. É bem grossão. Bem grosso. A calça e... Seguindo a pele. Esse aqui já tá fazendo calor, hein? Esse daqui foi uma coisa que eu comprei pra minha idadinha. Eu não falei pra ela, não. Pra carregar celular. Ó, chegou. Olha só, mano. Como é que ele funciona? Ele só coloca atrás do celular e ele gruda e carrega. Olha. Gente, que legal. Ele lembrou de mim, amor. Ai, eu... Olha como é que ele é, mano. Bonitinho, ó. Ele gruda? Eu grudo mesmo? Gruda. Tira o plástico. Aí deixa... Como é roxinho, velho? Ó, foi. Comprei um roxinho pra tu. Ele já vem com 79% de bateria, mano. Ó, ele já tá com 79%. Olha aí, mostra logo o teu aí pra eles. Hum, que da hora, velho. Muito top, né? Aí, mano, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui o seu ladadinho, ó. Olha só. Vou só grudar aqui atrás, já vai grudar, olha. Grudou. Aperta o botãozinho. E olha o seu lado dela. Já vai começar a carregar. Tá carregando. Mentira, deixa eu ver. Eu tô passada, chocada. Ó lá, tá carregando. E vamos pra próxima caixinha, né? Que essa daqui é uma... Essa caixinha aqui, mano. Agora eu vou abrir, né? Não, não. Vai abrir esse aí, então, ó. Tudo bem que é dele? Tudo bem, mas eu quero abrir, ué. Não abre, bebê. Essa caixa aí, eu não sei se foi nessa ou foi nessa aqui. Eu comprei, foi o... Lembra do começo do vídeo que eu falei pra vocês que quebrou a capinha do notebook? Acho que ele quebrou. Então eu fiz pedido da capinha nova lá pra poder substituir, entendeu? Bora ver se é ela. Eu acho que é. É, ó. Gente, ó. Viu toda enrolada. É ela mesmo, velho. Novinha, mano. Olha isso. Olha isso, olha isso. Ó, mano, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui, olha, foi a que quebrou. Ó, bem aqui, ó. Dá pra ver, Jane? Dá pra ver, tá dando pra ver? Aí ele vai se substituir por essa peça aqui, ó. Como é que pude? O mesmo buraquinho, o mesmo furinho. Ó, certinho, certinho, ó. Ó, o bichinho vai ficar zerado de novo, entendeu? E vamos abrir a última, né, mano? Essa é o quê? Essa daqui foi da carcaça do notebook também. Ixi, a tampa, mano. Viu? Como assim tampa, mano? A tampa. Webbet, que tampa? Viu zeradinha, zeradinha. Porque ela tá toda arranhada da cadeira. Ela arranhou aqui, arranhou aqui. E as coisas que eu comprei, basicamente, foi isso, mano. Primeiro, vamos lá começar com esse casacão aqui. Não, esse aí tu vai no aeroporto, não? Nossa, gente, olha isso. Uma dica que eu dou é você pegar um e dar mais volume. É. Então esse que vai mais volume, eu vou com ele no aeroporto. Deixa ele vir aqui, ó. Ah, mais uma coisa. Eu falei pra vocês dessa bota aqui, que foi que eu até usei. Ela tá suja, eu tenho que lavar. Que eu comprei pra usar lá no Chile. Então vamos usar ela, mano. Lá eu compro uma outra bota, né, vida? É. Vamos lá. Colocar logo esse daqui. Esse outro vai ficar aqui do lado. Amor, faz isso assim, ó. Ó, bota pra esse lado ali, aqui, ó. Aqui. Aí fecha. Beleza. Ah, vida de homem é muito fácil, mano. Tá, três roupas já atrás, tá bom. Se vocês verem, o tanto de roupa que a Jenny comprou, velho, ela comprou aqui uma loja inteira de looks. Tá, agora calça. Calça. Aqui, eu acho que vai dar de boa. Uhul! Ó, vida de homem é fácil. Eu só uso uma cueca, um short e um miojo e tá feliz. Ó, ainda dá pra me comprar mais coisa pra não ficar aqui dentro. Então, deu bom. Uhul! Como é que é o negócio? Eu tô falando obrigada pra ele. Eu tô perguntando se foi presentinho ou tem o que te mandar o pix? É presentinho, vida. Presentinho, velho. Você é minha namorada, é o amor da minha vida. Toca aí. Ai! Quebrou tua mão e a minha mão. Pra ir pro Chile, não precisa de passaporte. Mas nós tiramos mesmo assim pra nós ganhar um carimbo do Chile. E agora é só ir, gente. Vai ter vários vídeos aí na neve pra vocês. Vários vídeos na neve. É só colocar aqui, olha. Tchau, Chile. Tchau. Tchau, Chile, não. Tchau, Brasil. Oi. Tchau, Chile. Eu vou pegar a casa, mas vou pro Chile. Mano, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente tá lá dando tibum na neve, caindo de cabeça na neve. Vamos trazer neve pra nossa família. Comer na neve. Comer na neve, comer pizza na neve. Vamos passear na neve. É, irmão, né? Mas é sério, tem pizza lá na neve. Tem um restaurante lá. Tem um restaurante lá de pizza. E vamos comer mais. Tem que se divertir muito, velho. Falta apenas 10 dias. 10 dias? Amanhã vai ficar faltando 9 dias. Eita, eu não pedi isso. Então é isso. Logo menos a gente tá viajando. Vai ser mais essas aventuras que você vai acompanhar a gente. Nossa primeira viagem internacional de muitas que vamos fazer aqui. É, primeira de muitas. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like se gostou. Comenta aí. Se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.